Olá, começa agora mais uma edição do Futuricon News. Começa o Seminário Internacional do Futuricon, ano 10. O presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, comenta o PGO e o PGR. O presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, fala sobre os planos da empresa. Marcelo Taz e os jornalistas do Manhattan Connection debatem telecomunicações. O presidente da Portugal Telecom, Zeyna Albava, fala sobre a importância do Brasil para a estratégia da empresa. O público participa do Futuricon e dá sua opinião sobre o evento. De alto nível. Muito, muito boa. O futuro está acontecendo agora. E mais, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, visita o Futuricon, ano 10. Começou nesta terça-feira, dia 28, uma das atrações do Futuricon, o Seminário Internacional. A programação incluiu dezenas de palestras e apresentações, com a participação de altos executivos das principais empresas de telecomunicações e tecnologia da informação e também de jornalistas especializados. Neste segmento, o Futuricon traz as principais tendências e perspectivas do setor para os próximos anos. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Ronaldo Sardenberg, ministrou uma das palestras apresentadas nesta terça-feira. Sardenberg aproveitou para rebater a tese de que a Anatel tenha sofrido pressão do governo federal, ou das teles, em relação aos textos finais do Plano Geral de Outorgas e Plano Geral de Regulamentação das Telecomunicações. O presidente da Agência garantiu que a Anatel vai se posicionar para avaliar a anuência prévia para futuros negócios, que permitiria a compra da Brasil Telecom pela Oi. A Anatel tem revelado uma agilidade importante em todo esse processo, com a criação do PGR, com a revisão do PGO, e nós estamos trabalhando com êxito. Em outra palestra desta terça-feira, o presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, falou sobre os planos da empresa para os próximos anos. Valente também comentou a participação da empresa no Futuricon Ano 10. Eu acho que foi uma palestra inspiradora, foi esse o nosso objetivo, de trazer uma série de inovações e as ações concretas da Telefônica para a implementação dessas inovações. E com relação à participação da Telefônica na Futuricon, a Telefônica tem sido uma parceira ao longo desses 10 anos de realização do Futuricon. No painel, o Marcelo Taz e os jornalistas do Manhattan Connection debateram sobre convergência de mídias, democratização das tecnologias e internet. Marcelo Taz foi ouvido pelo Futuricon News e falou sobre o formato de apresentação dos painéis. Olha, eu adorei, para mim foi um enorme prazer participar de um formato tipo esse, Manhattan Connection, porque a bola fica solta, né? Você não tem um palestrante que sabe tudo, quer dizer, você tem esse bom humor dos garotos que permitem você interromper um ou outro. E tem a cara, eu acho, desse mundo novo, né? Que é um mundo onde você não pode ficar só falando, mas às vezes você também tem que ouvir coisas que você não concorda, inclusive. O presidente da Portugal Telecom, Zeynal Bava, também marcou presença no Futuricon Ano 10. Ele participou de um painel em que ressaltou a importância do Brasil para as estratégias da companhia. Bava disse que o Brasil é o principal parceiro da Portugal Telecom e que responde por 90% das receitas da empresa no mercado externo. Tanto as palestras quanto os painéis estão sendo realizados no próprio Transamérica Expo Center. As apresentações acontecem em auditórios como este, com capacidades que variam entre 80 e 400 lugares. A expectativa é que até o final do evento, mais de 15 mil pessoas passem pelo Futuricon Ano 10. Nesta terça-feira, as pessoas lotaram os auditórios, assistiram as apresentações e as palestras. O Futuricon News ouviu a avaliação das pessoas que participaram das apresentações. Eu achei que foi boa demais, muito boa, de alto nível, excelente. Achei bastante interessante esse modelo novo que eles implementaram. Eu tenho vindo a vários Futuricon, já sou alguma experiência no evento. E achei esse ano aqui em São Paulo bastante interessante esse modelo de várias palestras e essa mega feira que fizeram aqui. O pessoal está de parabéns pela organização, está muito bom. Muito bom, eu já tive a oportunidade de ter no encontro da Vivo o Ricardo Guimarães e o Marcelo Tassi. E isso veio complementar aí tudo aquilo que a gente ouviu sobre conectividade no momento atual, né? Bom, você começa a ter a introdução de outro tipo de meio de comunicação dentro de uma feira de informática. Eles se saíram fantásticos. Foi muito boa a palestra. Ainda nesta terça-feira, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, visitou o Futuricon, ano 10. Acompanhado pelo organizador do evento, Laudalio Veiga, Kassab conheceu uma das atrações, o Business Trade Show. O prefeito paulistano comemorou a realização do Futuricon em São Paulo. Kassab ainda visitou estandes, conversou com empresários e executivos e aproveitou para conhecer as novidades tecnológicas. E os detalhes do Business Trade Show você acompanha na edição de amanhã do Futuricon News. Até lá!